A proposta de decreto legislativo regional, aqui hoje em debate, aprova um novo regime de manutenção e inspecção de ascensores, montacargas, escadas mecânicas e tapetes volantes, bem como as condições de acesso às atividades de manutenção. Como já foi referido e neste sentido, esta proposta de decreto legislativo incide essencialmente sobre a adaptação da lei nacional e das diretrivas comunitárias. Acima de tudo, manutenção preventiva, segurança e inspecção são as palavras-chave naquilo que esta proposta se enquadra. Sem dúvida alguma que esta iniciativa vai permitir disciplinar e corresponsabilizar todos os intervenientes nesta matéria, acima de tudo porque nunca podemos descurar em tudo o que é equipamentos mecânicos a segurança. A segurança é vital para o bom funcionamento e para, no fundo, prevenir situações que podem ser bastante graves e preocupantes no que concerne este tipo de inspecções, este tipo de matérias que pode pôr em causa a segurança não só de pessoas, mas também de bens. acima de tudo, temos que considerar que ao longo dos anos a nossa região, também devido ao seu desenvolvimento, tem vindo a aumentar consideravelmente o número deste tipo de equipamentos por toda a região, naquilo que têm sido as infraestruturas montadas e dinamizadas e há que, sem dúvida alguma, salvaguardar de forma perentória e de forma eficaz este tipo de situações, a bem da população e a bem de todos nós. Sob o ponto de vista económico, será, sem dúvida, uma mais-valia para a região a criação das entidades inspecadoras, pois desta forma estamos também a dinamizar a economia, contribuindo para o aumento dos postos de trabalho, tecnicamente habilitados, obrigando as entidades a se formarem, a formarem os seus quadros e a terem pessoas responsáveis e qualificadas para este tipo de atividade. O grupo parlamentar do PSD aprovará esta proposta de decreto legislativo regional. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto